Música Colegiado do Superior Tribunal de Justiça define que justiça gratuita para entidade filantrópica que atende idosos dispensa prova de hipossuficiência. A primeira turma do STJ deu provimento ao recurso especial da Associação Mantenedora de um Hospital Municipal de Uberlândia, em Minas Gerais, que invocou o Estatuto da Pessoa Idosa para contestar decisão do Tribunal de Justiça do Estado, que indeferiu seu pedido de gratuidade em um processo. A entidade recorrente alegou que por ser enquadrada na condição de associação filantrópica ou sem fins lucrativos que presta serviço a idosos, no caso de atendimento médico hospitalar pelo Sistema Único de Saúde, teria direito ao benefício da justiça gratuita, com base na lei que dispõe sobre o Estatuto da Pessoa Idosa. O relator do caso no STJ, ministro Sérgio Cuquina, destacou que o Estatuto revela especial cuidado do legislador, com a garantia da rigidez financeira das instituições que proporcionam atendimento a esse público. Considerando o princípio da especialidade, segundo o qual a norma específica prevalece diante da norma geral, o ministro reconheceu a violação à lei e entendeu que a concessão do benefício da justiça gratuita, as entidades filantrópicas ou sem fins lucrativos que prestam serviço à pessoa idosa não pode ser condicionada à comprovação de insuficiência econômica. A primeira turma determinou o retorno dos autos ao Tribunal de Origem para que, afastada a necessidade de comprovação de hipossuficiência, a Corte verifique se estão presentes as condições previstas no Estatuto para que a entidade possa receber o benefício. Legenda por Sônia Ruberti